Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos falar sobre a volta da temporada 1997 de Malhação no canal Viva Fique com a gente, é logo depois da vinheta O canal Viva vai estrear em breve a temporada 1997 de Malhação Voodoo Pedro Vasconcelos É um jogador de futebol de 20 anos em ascensão Que vê a carreira ameaçada ao se contundir e ter que passar por uma operação Fazendo fisioterapia na academia Malhação para poder voltar logo aos gramados Lá, ele conhece Patrícia Luana Piovani Uma moça rica que não leva desaforo para casa e foi apelidada de lourão Mistura de loira com explosão, pelo seu cabelo e temperamento Os dois se odeiam à primeira vista Mas com o tempo, se apaixonam e passam a viver uma relação de amor e ódio Uma vez que ambos nunca dão o braço a torcer e querem ter sempre a última palavra O relacionamento afeta Magali Daniela Pessoa, que era namorada de Voodoo até então Passando a viver entre indas e vindas com ele durante os términos com Patrícia Já dado, Claudio Henrich, tenta amadurecer e se manter por conta própria sem a ajuda dos pais Sendo que após Luisa se mudar para a Europa no fim da temporada passada Ele mantém um caso com Bárbara Lucinha Lins Uma mulher com idade para ser sua mãe e esposa de Orestes Francisco Cuoco, também bem mais velho que ela Com quem se casou só por dinheiro A mulher se torna cada vez mais obsessiva por dado A ponto de prejudicar Maria Talita Castro Com quem ele também tem uma relação mal explicada Agora, Romão Luiz de Baricelli Continua o namoro com Mariana Susana Werner Mas também se interessa por Alex Camila Pitanga Já Lula Tiago Lacerda É um nadador talentoso e que sonha em disputar as Olimpíadas Mas que sofre por não conseguir patrocínio Ainda mais quando sua namorada Ainda mais quando sua namorada Bete Daniele Colatrello Fica grávida e eles não tem como sustentar o futuro filho Agora, Mocotó André Marques Finalmente sossega o namorar Bethânia Carla Nogueira Moça com quem cria uma seita hippie Inspirada na cultura dos anos 60 O que faz com que ele se torne cada vez mais paranoico Quem também é apaixonada por Mocotó É Laura Juliana Kinnusty Uma nerd gordinha Que nunca sentiu que pudesse ser notada Mas que se torna grande amiga dele Ao ponto de se revelar um grande amor Essas são algumas das tramas que se desenrolarão ao longo da temporada Malhação 1997 Tem estreia marcada para o dia 4 de abril E aí? Vocês gostaram da escolha do Viva? Irão acompanhar? Comente aqui embaixo Se ainda não deixou seu like Deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais E aí? E aí? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma